O que é isso que você colocou na bike aí, men? Sininha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Ficou show, hein? Olha, só aqui, olha. Abre. Abre aonde, men? Olha aí, galera. Nossa, olha ontem o que aconteceu. Pré-prova, tombinha. Tombo caiu na valeta. Não sei que valeta, né, mas... E aí, van? E aí, Rafael? Preparado pra enfrentar o frio? E aí, Andrade? E aí, Nariz? E aí, José? Vai cair mais aí? Ah, não, hoje não. Não, não caia, por favor. Deixa eu ir lá, Lariz. Deixa eu ir lá. Vou alinhar lá. A neblina ali, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.